Se a intenção era estimular as iniciativas artísticas da região e promover novos talentos, ou já tradicionais, eu nem preciso dizer que o objetivo foi cumprido, não é? Estamos na primeira virada cultural de Uberlândia, denominada Cultura em Movimento. Esse evento foi pensado como uma grande semente para a virada cultural de Uberlândia. Então a gente sabe que as viradas culturais que acontecem nos grandes centros são bem maiores do que aconteceu aqui. Mas a gente quis plantar essa semente e a gente ficou muito feliz porque nós tivemos a adesão de mais de 200 artistas expondo seus trabalhos nas áreas de música, literatura, artes visuais, grafite, teatro, dança. O evento aconteceu na sexta e no sábado, no Teatro Municipal de Uberlândia. Todas as atividades foram gratuitas. A gente trouxe somente uma atividade com cobrança de ingressos, que foi uma peça diatral em turnê nacional, que também queria te dizer, um texto da Marta Medeiros, que teve venda de ingressos a preços populares. E como para apreciar arte e cultura não precisa ter idade, não foi só gente grande que veio prestigiar a virada, não. Olha aí. Mariana trabalha com acessórios que unem retalhos variados. A maior parte dos produtos é composta à mão. Ela aproveitou a oportunidade e trouxe os materiais para uma exposição que fazia parte da virada. Sim, a gente trabalha com a técnica do patchwork. O patchwork é uma mistura de estampa. Então a gente trabalha sempre com tecido 100% algodão. A nossa sustentação dos produtos é toda em couro ecológico, revestido de tecido. Então são produtos laváveis, são sustentáveis, que a gente não usa o couro animal. A gente atende a população vegana também. E nós temos dezenas, né? Tem desde porta pendrive, porta talher, até as carteiras, bolsa de praia, capa para notebook, muita coisa bacana. Bem, como vocês viram, a primeira virada cultural de Berlândia reuniu várias manifestações artísticas. A intenção é que essa seja apenas uma semente, que venham várias outras por aí. A intenção é que a virada continue no ano que vem, trazendo também outras peças de renome. E quem sabe, né, gratuitamente também para toda a população. O público, claro, gostou. E aguarda as próximas. Ah, eu tô achando massa, assim, é legal ter esses eventos aqui em Berlândia para dar apoio à cena cultural, né? Porque o pessoal aqui não tem muito apoio e tal. E eu acho que com esses eventos, assim, a... como é que estão lá? A chance pode melhorar. É um evento muito bacana, né, de incentivo à cultura da nossa cidade. Também tem o pessoal de fora, então tá sendo muito gratificante participar desse evento. Tchau, tchau.